Em todo o país são quase 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado vai garantir a eles um piso salarial nacional. De acordo com o projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara, o piso será de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A PEC aprovada nesta quinta-feira vai dar segurança jurídica a esse projeto ao incluir a proposta na Constituição. O impacto financeiro da proposta será de cerca de R$ 16 bilhões. A fonte dos recursos ainda não está definida. A gente possa avançar agora na desordenação da Folha, em outras fontes que nós estamos buscando, que pode ser inclusive o saldo dos dividendos da Petrobras, porque é um assunto que está em tona, e está na pauta e está na ordem do dia. O projeto de lei dos Jogos, que tem uma previsão de arrecadação de R$ 120 bilhões, ou seja, vamos conseguir o Estado brasileiro arrecadar entre R$ 20 e R$ 30 bilhões com impostos. Emanece, obviamente, uma busca, que é uma busca muito enérgica por parte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que é de fato da fonte, presidente Davi Alcolumbre, para que possamos ter a garantia de que esse piso nacional possa ser implementado e efetivado no Brasil.